Olha a diferença da arma da PM para a arma dos bandidos Sei louco, tem que levar essa arma ou deixar a do bandido igual Vamos ver Tropa, um minuto, viado, ninguém vai virar Vira sub, galera, pelo amor de Deus Falta um minuto Faz a boa, quem ainda não for sub, renova ou se torne Falta um minuto para a gente bater hype train nível 3 Viado, o chat está quen quen, viado Vira sub, malandro Papo reto, faz a boa Minha voz está baixa Aumentei um pouco aí Deixa eu ver aqui Vai morrer não? Ninguém vai virar sub nesses 1 minuto e 30, não é possível? Não, aí eu vou ficar triste Real é que a shot terminou tudo mesmo Aí depois eles falam que o PVP da polícia está equilibrado A minha arma não chega e a do cara chega Da hora Ô Tiagão, já já eu te mando aí Caraca, velho, duas mil pessoas na live Não tem uma pessoa, não é possível Caraca, que louco Aí, MLzinho da Vivi deu um sub de presente Mas falta um Vai chegar hype train nível 3, mais um sub Pelo amor de Deus Viado, estou implorando Obrigado, Pacheco Pelo 5 sub de presente aí para o chat Tipo, esses duros, viado Bando de duro VIP TBT, o hype apresenta Eu acho que eu já vi esse VIP aqui já Deixa eu ver aqui Ixi Ó o site do hype me tacando o vírus VIP TBT VIP em promoções VIP mês de novembro TBT O que que vem nesse VIP? Ah, você pode escolher um blindado Aí tem os outros benefícios, né? Um blindado Um veículo CG Para apresentar para o seu amigo Sacanagem 5 slots de mochila Limite propriedade Olha uns negocinhos Da hora, da hora, da hora Valeu, Pachecão Olha, já estamos até hype train nível 4, bandido De um evoke bomba para uma BMW Rifa dá dinheiro mesmo Poxa, mas aí eu vou falar para vocês, viado Quanto tempo tem que esse malandro aqui Não está fazendo live, tá ligado? Quanto tempo tem Que esse bandido aqui já não hypou, véi? Não foi a rifa que ele fez que Tá ligado? Deu o dinheiro de comprar esse carro Eu acho, né? Às vezes foi Mas faz tempo, mano E essa roda aqui tá linda Nossa, carro zica É da cor do nil da minha mãe Hum, eu só vi uma coisa aqui Vão dizer que eu sou invejoso Vão dizer que eu sou invejoso Mas esse interior desse carro É ridículo, viado Vão dizer que eu sou invejoso Tenho certeza disso Mas é esse interior aqui, ó Interior M3 Azul e amarelo Chamam de amarelo Mizuno Eu acho feio Tá ligado? Me desculpa Esse interior para mim não é bonito Azul e amarelo Cada um Tá ligado? É nóis, Pacheco Valeu Tanto que eu vou falar outra parada também Os carros com esses interior É mais barato Porque a galera não gosta, tá ligado? Porque é azul e amarelo, mano É um bagulho que tipo assim A BMW A BMW, sei lá Quis agradar É muito específico E eu não acho bonito Mas, pô, o carro é um puto de um carro e da hora, mano Parabéns aí pra ele Maneiro Zica, hein? Caraca, as rodonas Bruta, bruta, bruta Zica, zica, zica Wipe no CDA Acha que O que acha de fazer uma visita Ô, velho Aí, ó Ô, velho Ô, ô, ô Magrão Que link é esse, Magrão? Pô, Magrão Magrão, pô, viado Compartilha o bagulho Ainda compartilhei a parada errada, mano O cara é foda, né? Deixa eu falar, meu Vamos ver o que tem de novo aqui É, eu entendi essa coisa aí de XV aí, viu? Valeu, Pacheco, pelo 5 Sub Ô, papo reto Mas o Pacheco mandou Acabou Mas obrigado, tá? Todo mundo aí que me gosta Eu assisto MKD Ele não bateu de vendas O que gastou na rifa Ele juntou muito dinheiro Com o contrato daqui E com as do Job Ele fazia live com as do Job E pegava a porcentagem De todas as vendas delas do dia Sério Ô, deixa eu fazer uma pergunta aqui Ele não bateu a meta da rifa Mas e aí? Ele cancelou a rifa Ou ele vai lançar o carro mesmo Sem ter batido a meta? Eu falo pra vocês, ó E olha que ele tem um público legal, tá? É por isso que eu não lanço a BM na rifa, mano Porque eu tenho medo de não bater a meta E às vezes eu vou ficar no prejuízo Tá ligado? Se eu conseguisse só o valor da BM na rifa Já era legal Eu não queria nem lucrar Se eu conseguisse o valor Era maneiro Mas eu fico com medo Tipo assim Chegar em Sei lá Conseguir 80 mil A rifa não andar mais Não ir pra cima Não ir pra baixo E ninguém mais querer comprar A galera me cobrando Cadê o carro? Sorteio? Não tem? Vamos Caraca, mas isso aí é perigoso, viado Criação e customização de personagem Temos milhares de novas opções pra você Ele deu 100k O ganhador preferiu o dinheiro Se lascou então Com aquela bomba daquele evoco Não vale mais nem isso Vamos ver o que tem de novo aqui no CDA Lista de compras, celular, rádio, tablet E para você, que é veterano Os novos sistemas foram feitos para melhorar Todas as suas experiências dentro do servidor Mas Toda a WL veio da onde, Dolin? A sua tatuagem ficou muito mais fácil e estiloso Com várias novas opções pra você Deixar a sua marca na cidade Tipo assim Percebeu que Um minuto de vídeo já foi Tá ligado? Pô, vai mostrar tatuagem Nenhuma divulgação de cidade Qualquer cidade tem tatuagem Não muda nada Só muda a forma que você vai colocar Tipo, eu quero ver Tem o que? O ilegal Como é que é as favelas Tá ligado? Como os caras é cabeção Tatuagem é tudo igual em qualquer servidor Olha, uma loja de roupa Vai mostrar a rua de la loja de roupa Olha que legal Nova seleção feita especialmente pra você E esse é só o começo Por isso que essa bomba tá quase famindo Tô zoando Meme, tá galera da cidade alta Sem nem quem é que tá à frente lá hoje em dia E os agentes da lei Eles também vão estar de cara nova Celular, esse celular da cidade alta é zica, mano Tá, o que que é isso? Poderá aproveitar do nosso novo sistema de empregos evolutivo Todo o seu trabalho pesado é recompensado Ah, ó Diferente Permitindo que você comece do zero Até ser dono da sua própria empresa Nos mais variados mercados disponíveis Beleza Tá, e aí? Eu quero... Esteja no controle e monte o império que sempre sonhou Com o nosso novo sistema de casas e decoração Boa noite Boa noite Fiz a WL no Hype Consegui passar na WL Falta fazer entrevista, mano Mas eu sou CLT, tá ligado? Certo E aí, bandido Quer me pagar 120? Aprova o direto É, hein? Trezentinho Ainda Baratinho Trezentos reais Mas tá difícil eu conseguir um horário da entrevista Tem problema não Trezentos Trabalho de sábado também tem como se dar uma ajuda? Trezentos Trabalho de sábado também tem como se dar uma ajuda? Trabalho de sábado Pedro Henrique Tá Essas São algo Cara, eu acho que o Cidade Alta tem muita coisa nova, com certeza, né? Ninguém iria dar um hype à toa Só que faltou eles mostrarem isso No Cinematic Tá ligado? Não sei se eu iria pro Cidade Alta dar uma passadinha lá Acho que não compensa Se fosse, seria pra ficar vários dias, tá ligado? Tipo, igual a gente fez naquela época Mas eu não sei como tá o servidor hoje em dia Enfim Fuja, né, Batins Pit RP Olha aí, Biquinho Pit queria Quer ser turco Sinceramente, gente Se eu for pra Turquia Tem que ser um negócio tranquilo Que eu não tenha que farmar feito um louco Ó Da Turquia Acaba folgado E seja uma coisa Tipo, ver a... Farmar feito louco Pit fica 12 horas no hospital Igual um pateta E ele vem nessa Farmar feito louco É brincadeira, né? Tem que ser um negócio tranquilo Que eu não tenha que farmar Porque você é mod da live Não é administradora do Discord, Ana Monte E seja uma coisa Tipo, ver as granas As coisas Da... Da... Da turma... Da... Ainda quer ser caixa 2 Quer ser turco? Sinceramente, gente Se eu for pra... Acaba é esperto, tropa Tá maluco Pilantra Vagabundo Mate Amassou aqui É, eu telei isso aqui no INC Ele matou um Costa, né? Olha lá O Matou Caraca, que move clean, viado Caraca, malandro Que movezinha clean, hein? Pitch nova contratação? Quem sabe Ele acabou com a vida do cara, velho Ele acabou com a vida dos dois, mano Cacete Amassou Amassou demais, malandro Tô duro desanimado com o que aconteceu com a Tsuki no Metropolis Eu vi essa frescura aqui ontem Vamos descer aqui e ver o que tem mais aí Anúncio da BMW do MKD Vê aí o que ela tem Vamos ver, tropa E é essa mesmo, hein? BMW M3 Competition 3.200 km rodado É muito pouco, velho Rodas Giza Forjadas 55k Pneus Aturo Competição 20k Volante de carbono 18k Filtro Fibra de carbono 18k Escape full Com Catchback Don't Pipe 30k Slider Mas aero full Carbono 68k Mapa e desbloqueio Da central 25k PPF Full 25k 700 caval 750 mil É Chate É que esse interior mata o carro, velho Olha lá o bagulho amarelo Pô Ele Ele acertou aqui Olha lá Tá vendo, mano? Amarelo e azul Esse bagulho mata o carro É Tá vendo? 2022 23 É painel novo Ele acertou Assim Eu acho que ele comprou um carro Num valor legal, tá? Real De verdade mesmo A única parada que mata mesmo 700 Ah, ela tá com 700 cavalos Ela original é 510 Ela tá stage 2, eu acho Stage 2 Não sei se stage 2 esse carro fica com 700 cavalos não Deve ser, sei lá, deve ser uns 680 E o cara talvez aumentou Não sei também Ou tem 700 cavalos, sei lá Caraca, mano, muito bonita, velho Esse carro aqui tá perfeito, velho Lindo, lindo, lindo Pedro mandou 5 reais Bizarro Boa noite Fala, Pedro Que dia você vai roubar os dinheiros e armas da APM E você vai dar Que dia eu vou roubar a arma e dinheiros da APM Pô, a gente ia fazer essa parada aí, né, mano De pegar o baú lá da polícia Vamos ver se a gente faz isso hoje Zica, hein Do nada Como é que aumenta a qualidade dessa bosta aqui Cara, eu não sei Ele tem cara de ser meio bracinho, hein, viado Papo reto Só o jeito que ele segura ali no volante, eu percebi Kills do BC de agora Win turquia Botei a mira grande no meme Vamos ver Miller Ixi Mentirinha falando que matou alguém Deve ser edit Caraca, nunca mais, viado Ele perdeu um pixel ali que não era pra ele ter perdido Que isso, mentirinha Parece que tá manco Não é que tá manco não, mano É que ele não deve tá Dando pé fundo no bagulho, né Carretação traseira, tropa Aquele carro você não consegue dar pé fundo, tá ligado Amassou, mano Amassou muito Nunca mais também Valeu, Renan Maza Muito obrigado pelo sub Matei mais dois na AP3 Fudeu Cadê, tô bem, M? Tá aqui, quer comprar? Matei um rolando Fudeu Não consegue pescar ninguém não, Vinic Já rushou aqui em cima Matou no rolas ainda Nossa, eu matei o moleque É eu, eu Matou outro no rolas Matei outro rolando Caraca, matou três no rolas, malandro Matei mais um, matei mais um Matamos, matamos Que isso, mentirinha Mentirinha, está louco Está crazy Ave Maria, doido I'm following your lead I'm following the feeling I'm conquering despair I'm walking through the ceiling I'm waiting kills onto the floor I'm walking through the ceiling I'm when you went through the ceiling Obrigado.